Isso tem a ver com o momento político, a repulsa, a manifestação legítima da sociedade civil que esse governo não consegue encarar, porque era para o governador do estado estar aqui falando com a população... Ele já voltou de Paris? Eu sei lá de onde é que ele está. Ou ele, ou o chefe de gabinete, ou alguém que estivesse aqui para dar uma satisfação à população. É isso que... E não colocar a polícia para intimidar uma manifestação passada. Porque a Constituição diz que todo cidadão tem direito de ir e vir, né? Isso daqui é ilegal, porque ele está se tirando a liberdade do cidadão. Todo cidadão basta, isso é violência. A gente não pode ficar preso, a isso não. A nossa Constituição reza que todo cidadão, nós somos cidadãos aqui, tem direito de ir e vir. Amém, meu senhor?